Eu sempre falo para quem recebe a carteira, é o advogado em início de carreira, que um dos passos importantes é você estar junto à classe, principalmente para aquele que não tem nenhum contato, ou não tinha nenhum contato, ou não pretendia nem advogar, mas passou no exame de ordem, peguei minha carteira e agora. Então, um dos primeiros passos é você integrar uma das comissões do Sistema OAB, não necessariamente a Jovem Advocacia, mas hoje o Sistema OAB compõe diversas comissões, é composto por diversas comissões temáticas, o Sistema OAB Mulher, a Jovem Advocacia, Comissão do Idoso, Comissão de Marque Digital, são diversas comissões que o jovem advogado pode estar entrando para conhecer mais sobre a temática e fazer o principal, que eu acredito que é o que a gente ganha, que é o networking. A velha é a máxima lá de quem não é visto, não é lembrado.